... situação lá no estado do Acre, que tem sido duramente afetado pelas chuvas. Certíssimo, a gente viu ontem já que a situação está extremamente complicada, agora são as pessoas que moram perto da margem do rio Acre, na capital Rio Branco, que estão muito preocupadas com a alta do nível das águas. Muitos já deixaram suas casas, Glândia, você sabe. Olha só como é que isso é preocupante, né? A gente vem mostrando isso desde ontem aqui no Melhor da Noite, e é para lá que a gente vai agora, vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Simone Oliveira, que já está aqui no nosso telão. Muito boa noite, Simone. Onde é que você está? A chuva deu uma trégua? Boa noite, Glenda, boa noite, Zeca, boa noite a todos. Estou na capital atriana, às margens do rio, por aqui choveu muito e o rio continua subindo. Estamos com 16 metros e 66 centímetros, 14 mil pessoas aqui na capital estão afetadas. E a cidade que está sofrendo é o município de Brasileia, que fica 234 quilômetros aqui da capital. A situação lá é complicada, mais 13 mil pessoas lá estão sendo afetadas pela cheia desse rio. Em alguns pontos lá em Brasileia, a energia elétrica teve que ser desligada, isso para evitar alguns acidentes naquela cidade. Já em Chapuri, o único hospital de lá teve que ser desativado, porque a água chegou até lá, infelizmente. A situação é complicada, o governo do estado está dando todo o apoio a essas famílias, escolas estão servindo de abrigos, parques estão servindo de abrigos para atender essa população. Outro município também que está em situação complicada de emergência é o município de Jordão, um município isolado aqui do estado do Acre. 80% desse município está debaixo d'água. E lá, uma parte de um posto de saúde foi atingido. E aí, a prefeitura aqui de Rio Branco... ...medicamentos para esse município. O nosso repórter, Lídio Almeida, acompanhou a entrega desses medicamentos e a gente vai trazer agora. O município de Jordão foi um dos mais afetados pelas enchentes que têm atingido milhares de pessoas no estado. Entre os muitos prejuízos causados pela elevação do nível das águas no município, foram perdidos praticamente todos os medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde. A situação foi explicada pelo assessor da prefeitura da cidade. A nossa prefeitura preferiu dar atenção para as famílias e resgatar essas famílias. Por isso aconteceu de os medicamentos serem perdidos também, porque a nossa equipe de saúde, a nossa equipe da prefeitura, nós estamos todos voltados para salvar as vidas. Diante da triste realidade do município de Jordão, a prefeitura de Rio Branco decidiu ajudar, com a doação de 47 itens entre medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos e analgésicos. Além destes, a prefeitura também estará doando material médico-hospitalar, para ajudar no atendimento à população de Jordão. A Associação dos Municípios do Acre intermediou a doação. Segundo o diretor executivo da AMAC, outros municípios também necessitarão de ajuda, e que é preciso haver essa união entre as cidades acrianas. A gente agora mesmo vai começar uma reunião com a Defesa Civil Nacional e os 17 municípios, para poder acelerar o repasse de recursos e os investimentos necessários para a reconstrução, e também amenizar um pouco esse dano que ocasionou as famílias. Que você sair da sua casa dessa forma repentina, o retorno às vezes é mais prejudicial. Bom, a gente está reparando aqui, né, Zeca? Nossa, a gente viu enquanto a Simone estava falando ali... Exatamente, um raio. Um raio caindo ali na hora que a gente estava conversando. Um relâmpago, né, um relâmpago ali atrás dela, brilhando, e a gente consegue perceber também, Simone, que o rio está bem cheio. Está ali, ó, pertinho ali para transbordar. Glenda, olha só, o meu cinegrafista vai mostrar para vocês aqui, ó, como é que está a situação. Está quase transbordando, a gente está aqui em um ponto turístico, aqui da capital acriana, e está bem pertinho aqui de transbordar. Você pode ver aí os relâmpagos, né, tem previsão de muita chuva para hoje e para a próxima semana também. O número de municípios atingidos, ele subiu também de 17 para 19. Então, a situação é complicada aqui na capital, é complicada aqui na capital e no interior também. A gente vai ficando por aqui, porque daqui a pouco vai cair chuva por aqui. Glenda, Zeca? Não, Simone, vai se proteger, por favor. Vai se proteger com toda a população do Acre. Aliás, em busca de mais informações sobre o Acre, a gente conversou com o secretário de saúde do estado, Pedro Pascoal, entre outras coisas, ele deu detalhes do trabalho do resgate de moradores que estão ilhados. Vamos ver essa entrevista? Bora! Secretário, o senhor está em campo participando dos trabalhos de resgate de moradores ilhados. Como está sendo feito esse trabalho pela defesa civil? Desde sábado, a equipe da saúde resolveu entrar em campo em decorrência do aumento súbito das águas no município de Jordão. Nós tivemos o nosso hospital quase que 100% tomado pelas águas, perdemos alguns equipamentos, muito material médico hospitalar, algumas medicações e, o mais importante, todos os serviços essenciais no município de Jordão foram suspensos. Então, foi decretado o estado de calamidade pelo município. Nós tivemos que, às pressas, tentar, de alguma forma, salvar os equipamentos que ainda não tiveram sido tomados pelas águas e achar um prédio que funcionasse de forma terem emergencial um hospital. Visto que, além do hospital de Jordão, nós tivemos o documento de todos os postos de saúde. Então, a população de Jordão não teria nenhuma assistência em saúde. Essa ação, ela foi, na verdade, encabeçada pela Secretaria de Saúde, sempre orientada pelo COE do estado, que se reúne diariamente, e considerando que é uma situação dinâmica. A realidade de hoje não é a mesma de duas horas atrás, não é a mesma de amanhã. Teve 90% das casas tomadas pelas águas, mais de 5 mil pessoas foram acometidas pelas águas, 1.800 pessoas desalojadas. O senhor poderia falar sobre quais as condições nas cidades mais afetadas e quais são elas? Hoje, os dois municípios mais afetados pelas águas é o município de Brasileia, que faz divisa com a Bolívia. É um município que teve a sua ponte tomada pelas águas, ou seja, nenhuma assistência mais chega pela via terrestre, só fluvial ou aérea. Nós tivemos também todos os serviços essenciais suspensos, energia, telecomunicação, saneamento. A própria saúde, hoje o nosso hospital está funcionando sob gerador a diesel, para que não deixem a população desassistida. Nós tivemos uma situação particular no município de Brasileia, pacientes dialíticos, pacientes que fazem hemodiálise, eles tinham que passar, atravessar o rio, para realizar sua sessão na segunda-feira. Nós organizamos o hospital, colocamos algumas enfermarias para que acolhessem esses pacientes, porém, não tivemos sucesso em decoência da vontade do paciente. O paciente terminou a sessão e quis voltar. Então, tivemos que mudar a estratégia, estamos levando todos os pacientes que precisam de hemodiálise para a capital, para dar um atendimento de qualidade a eles. Na avaliação do senhor, essa é a pior cheia que o Acre já passou? A previsão do governo é que a situação piore ou melhore nos próximos dias? Tivemos uma situação de alagação no ano passado, na qual, ao final de março, tivemos uma forte precipitação, com um volume de água significativo que alagou cinco municípios do estado do Acre, mas pontualmente em cima de uma única bacia. O que nós estamos observando, que nesse momento, nós ainda estamos em fevereiro, teremos mais dois meses de precipitação, nós não estamos observando uma vazão das águas de forma significativa, provavelmente essa será uma das maiores cheias, porque acomete as quatro bacias hidrográficas do nosso estado e nós já temos 17 municípios que já têm, em algum nível, a sua situação de emergência decretada.